6 day em faluja, conta a história da invasão da cidade de faluja e dambuio 4 pelas tropas americanas, jogo tático em primeira pessoa, com relatos das pessoas que participaram oficialmente desta guerra, onde morreram vários civis. Certo, não é? Certo, certo? O que é isso? Certo, certo? Certo, certo? Tiroteio desenfreado MEDO Quem é o herói? Quem são os vilões? Vai, vai, vai! Só jogando que vamos saber Coloquem... O meu velho está no escudo A 11-11 Minha 1. Tres! A 1. Minha 1. Minha 1. Minha 1. Minha 2. Minha 1. Obrigado.